A CIDADE NO BRASIL A 13ª edição da Bienal do Mercosul E quem vai fazer um som aqui pra gente no estúdio É a banda Colomy Há 19 anos o público de Porto Alegre assistia pela primeira vez A peça Os Homens de Perto Depois de um pequeno hiato o espetáculo retorna Dessa vez pra comemorar o aniversário do Teatro São Pedro E é sobre essa temporada que eu converso agora com o ator Oscar Simps Que divide o palco com o Rogério Beretta E com o Zé Vítor Castiel, capitaneados pelo professor Néstor Monastério O professor doutor Néstor Monastério Ele fez os guris ensaiarem bastante agora Os guris estão ensaiando bastante por conta da exigência do professor Sem dúvida nenhuma, claro Sem dúvida É preciso ensaiar, de fato, porque a gente estava meio travadão por causa da pandemia A última apresentação que nós fizemos Embora a gente tenha feito um espetáculo contratado agora Mas foi pocket, foi pequeno Um espetáculo grande, faz muito tempo que nós não realizamos A última vez, faz dois anos E foi gravado no Porto Verão Alegre Mas ele foi gravado Então ele foi... Não é exatamente o espetáculo que se faz ao vivo no palco Não perde aquela dinâmica toda Esse já faz dois anos e meio que a gente não faz Talvez até mais um pouquinho Acho que a gente já não estava fazendo muitas temporadas Ou muitas apresentações um pouco antes da pandemia também Bom, mas afinal, é um espetáculo que tem seus 19 anos Ele está inserido no patrimônio cultural da cidade Eu acredito, eu vejo assim Aliás, como este programa aqui, não é? Estação Cultura também é o patrimônio da cultura A gente está aí assistindo alguns momentos O povo está vendo aí em casa, exatamente Essa cena, uma das cenas magníficas Que ela não foi realizada nos tempos da estreia do espetáculo lá 19 anos atrás, era diferente Os Homens de Perto têm muitos quadros diversificados Que a gente vai mudando conforme a temporada Conforme a gente acha que é o momento de colocar aquele ou não é Então, esse quadro que vocês estão vendo aí agora Este e o anterior fazem parte do espetáculo que estará agora Esta semana no Teatro São Pedro Completando, fazendo parte das festividades dos 164 anos Se não me falha a memória 164 anos de atividades dessa casa magnífica Que é o patrimônio também da cidade E também, sem falar nos 250 anos Desta cidade de Porto Alegre Que é muito legal Porque eu já estou aqui Desses 250 anos Eu já estou fazendo parte há bastante tempo Também não vou dizer quanto Mas já faz bastante tempo A gente já esgotou a cota dos números Não chega tanto Não chega tanto Os tempos andam meio bicudos Em todas as áreas Como é que é fazer rir e rir Porque o espetáculo de vocês vêm com essa proposta Essa pergunta é excelente Porque nesses tempos bicudos Mas mesmo antes A própria evolução Dos momentos diversos Da cultura Do mundo inteiro Tudo isso foi ocasionando transformações Até mesmo Naquele momento Que a gente quer fazer uma piada Quer fazer rir Ou, sei lá Quer fazer uma espécie de crítica humorada Alguma coisa Houve mudanças tão transformadoras Naquilo que a gente costuma chamar De, por exemplo Politicamente correto Como é que eu vou te dizer Suscetibilidades Que a sociedade apresenta hoje Que não apresentava antes Entendeu Então está meio complicado O cara tem que ter uma certa esperteza E nós achamos Que o nosso espetáculo Lá do início Tinha coisas fundamentais Que traziam humor E ao mesmo tempo Não tinha uma Continha críticas Que é necessário Ao trabalho do humor Que é uma coisa que eu critico Num certo humor Que não tem crítica Eu gosto que tenha Alguma crítica Eu acho que faz parte do humor Sim, porque o humor é uma forma De dizer É O humor é o bobo da corte Ele critica Ele critica o rei Ele é o bobo da corte Mas ele critica a corte Então Eu acho que tinha a ver E a gente conseguiu resgatar As cenas Por exemplo Do início do espetáculo Que é Uma que a gente fazia Lá na estreia Que é Uma cena Que é um clássico Do trabalho de clown Do trabalho Na verdade Poucas Tem pouca interpretação Verbal no sentido Da palavra Mas tem muita interpretação No sentido do clima Da atmosfera E da sugestão Do humor E é extremamente engraçado É impagavelmente engraçado E a gente achou Que esse era o momento De trazer isso Para botar isso aqui hoje Em função até mesmo Dessas questões Que a gente estava falando Aqui agora Então quem viver Verá e assistirá Os homens de perto No Teatro São Pedro Nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 Ou então Ou seja A partir de quarta Quinta, sexta e sábado Às nove da noite Isso E domingo Às seis da tarde Isso é importante de falar Porque o horário É um horário básico Do Teatro São Pedro De terça a sábado Ele funciona das 21 horas E nos domingos É o clássico espetáculo Às 18 horas E portanto Não se engane Mas é muito bom Que seja às 18 horas Tem uma grande parcela Do público Que quer E que aposta Nesse horário Eu acho muito bom Uma forma boa De terminar o domingo É maravilha Então estamos esperando Vocês Pelo amor de Deus Estamos esperando Vocês todos lá No Teatro São Pedro Show de bola Muito obrigada Aqui Obrigado Sucesso para ti Tchau, tchau E a gente vai ouvir agora Uma música Com a banda Colomia Que está lançando Um novo single Há razões para levantar Há motivos de sobra Pra dar o melhor Em tudo que fizer Sinto algo a me levar Vento norte que sopra Me faz sabiar Abro asas Pra voar Com os astros Sou um pássaro Transformar Transmitir Sendo como sou Como um rio Que toca o mar A estrada Me leva Um novo lugar Outro tempo Horizonte A me chamar Folhas secas Que caem Vão dando lugar E a vida Se renova Transformar Transmitir Sendo como sou Sendo como sou Sendo como sou Sendo como sou Banda Colomia Daqui a pouco a gente conversa Registrar os sonhos Em um vídeo de um minuto Essa é a proposta Do projeto Hipnopédia Que faz parte Do programa educativo Da 13ª edição Da Bienal do Mercosul Eu converso agora Sobre esse projeto Que tem um encontro virtual hoje Sete da noite Com Bruno Salvaterra Assistente do programa educativo Da Bienal Bem-vindo Bruno Como é que a gente pode Conhecer esse projeto Conhecer um pouco a linguagem Desse artista Que Do Pedro Reis Mexicano Que está propondo Essa interatividade Com as pessoas Para justamente fazer Essa obra Visual Olá Patrícia Boa tarde O projeto educativo Assumiu a produção Desse projeto Que é uma proposta Do Pedro Reis Desde o ano passado Nós estamos trabalhando com ele Para o público Poder entrar em contato Com o projeto E se informar mais Nós temos promovido Ao longo dos meses Uma série de encontros Virtuais E presenciais Onde a gente Apresenta a obra Do Pedro Reis Apresenta quais são As especificações Para quem quiser participar Enviando o seu vídeo Do sonho E também Na sequência Desse encontro online Uma oficina presencial Onde a gente garante Para aquelas pessoas Que precisam De apoio De auxílio técnico Todas as condições Para elas desenvolverem O seu vídeo Com o apoio Da nossa equipe Do educativo E também de técnicos Audiovisuais É o tal do sonho Na cabeça E a câmera na mão Mas Bruno A arte sempre trabalha Com subjetividades A gente percebe isso muito Nas obras De Bienal Especialmente Muito contemporâneas E os sonhos São toda A nossa subjetividade Então assim O que que tu imagina Que pode vir daí Qual é essa ideia O que que de repente O artista imagina também Justamente Esse é o interesse Do Pedro Com essa proposta É produzir uma enciclopédia Uma espécie De amostragem Daquilo que são Os sonhos Que nós Como comunidade Estamos tendo Nessa época Em que nós estamos Vivenciando Coletivamente Experiências Que envolvem Assim como Os temas Da Bienal Trauma Sonho E fuga São todos Temas subjetivos Que estão muito Mobilizados Nesse período Que a gente Está vivendo Uma das questões Que o Pedro coloca É que tipo de sonhos São esses De hoje em dia Como eles se manifestam Para nós E mais do que isso Como através Da reencenação Desses sonhos A gente é capaz De editá-los De transformá-los Numa espécie De realidade Ou meta-sonho Como ele fala E a ideia E depois É apresentar Esse vídeo Em algum dos espaços Expositivos Da cidade Depois disso Tudo feito Vai vir Essa obra Visual Sim Todos os vídeos Enviados Pelos participantes Que se envolverem No projeto Vão ser compilados Num grande filme Que vai estar Em exposição No espaço Do Marx Durante a 13ª Bienal Vai ser construído Uma sala Especial Para a exibição Dessa obra Onde o público Vai poder entrar E ver essa compilação Essa espécie De enciclopédia E ter acesso Ao que seria Uma espécie De inconsciente Coletivo Do sonho Ou o sonho Partilhado Por todos nós Sim Porque a gente imagina Que a arte Ela não tem como Se furtar De debater Os tempos atuais Os sonhos Tive a oportunidade De fazer algumas Reportagens Durante a pandemia Com psicanalistas Os sonhos também Se tornaram diferentes Então A gente fica Só imaginando O que pode vir aí E eu acho que Muitas experiências São partilhadas Da mesma forma As pessoas Às vezes Os sonhos são diferentes Os sonhos são esquisitos Às vezes Sonhos Eles existem Em um espaço Onde as lógicas Do real Do mundo desperto Não valem E sim Eles são afetados Existem uma série De estudos Com os quais Nós entramos em contato Na pesquisa Para desenvolvimento Do material didático Enfim Desde que estamos abordando As temáticas Da Bienal Que mostram Como esse sonhar Coletivo E individual Está sendo afetado Pelas experiências Claro que a gente está falando Aqui da experiência Mais recente De pandemia De isolamento Mas não apenas isso Toda a transformação Do mundo Que está acontecendo Nos últimos anos Acompanhado desse contexto Em relação ao uso De mídias sociais A como se experimenta A própria vida acordada Isso com certeza Infiltra Para o mundo Dos sonhos E é o que a gente espera Que apareça Nas produções Que vão compor Hipnopédia Sim, as pessoas Podem acessar O site Da Bienal Mercosul .arte.br A Bienal Vai ocorrer De 15 de setembro A 20 de novembro Esses encontros Sobre esse trabalho Hoje ocorre Um online Às 19 horas Dia 11 de julho Dia 15 de agosto Também E também Há encontros presenciais Exatamente Além desses encontros Hoje E neste sábado Nós temos ainda Duas edições Com encontros online Presenciais Que vão ocorrer Em julho E agosto E as pessoas Podem se inscrever Maiores informações No site Da Bienal Mas também Nas redes sociais No Instagram E Facebook Existe um link Onde as pessoas Podem se inscrever E ter acesso A mais informações A vídeos Do artista Falando um pouco Da obra Conhecer um pouco Do trabalho dele Isso Vídeos que nós produzimos Também explicando um pouco Para quem tiver interesse Como vai funcionar o projeto Muito obrigada Então Bruno Nós vamos falar muito De Bienal ainda Do decorrer do ano Sucesso para ti Eu agradeço Obrigado A organização A organização do Festival De Cinema de Gramado Que completa 50 anos Anunciou os nomes Dos primeiros homenageados Nesse ano A atriz gaúcha Aracê Esteves Recebe o troféu Cidade de Gramado Que reconhece O trabalho realizado Por artistas Em prol do cinema brasileiro O diretor Joel Zito Araújo Receberá o troféu Eduardo Abelim Que destaca Diretores, cineastas E entidades Do cinema no país O Festival de Cinema de Gramado Ocorre de 12 a 20 de agosto Estação Cultura Faz um pequeno intervalo E volta em seguida Para ouvir mais música E conversar com o pessoal Da banda Colomia Um instante só Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando A tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Tã, tã, tã Batem na porta Não precisa Ver quem é Pra sentir A impaciência Do teu pulso De mulher Um olhar Me atira A cama Um beijo Me faz Amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és Minha dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra a cobre Entra a cobre e o passarinho Entra a bomba e o gavião Ou teu ódio Ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 A banda Columista há pouco tempo Na estrada Mas o Sebastião Reis O Pedro O Lepatinho O Eduardo Schiller Já tem intimidade com a música Há algum tempo No ano passado Eles lançaram o primeiro single Da banda E estão agora Com um novo trabalho Guris, bem-vindos aqui A Porto Alegre Os dois bem-vindos de volta A Porto Alegre São dois gaúchos E um paulista Como é que é a sonoridade de vocês? Aqui apresentando A gente leu aí por aí O fato de se apresentarem Como setentista É algo amplo Então como é que vocês encontram aí? A gente se encontrou no rock Posso dizer que é assim A nossa maior influência E o que traz o nosso som Mas a gente é uma banda de canção De pop também É, a gente sempre foi roqueiro Desde cedo Mas quando a gente se conheceu A gente começou a escrever músicas Com bastante influência Da MPB Do Clube da Esquina principalmente Tem muita influência também Da música gaúcha A gente que cresceu Escutando também música gaúcha Vitor Ramil Nelis Boa E até o pessoal da música Mais tradicional mesmo Perisca Greco Entre outros E a gente foi misturando isso Com o Led Zeppelin Que a gente já gostava Com o The Police Com o The Who E todas as outras bandas Internacionais Vindo vocês Que aí é importante também Firmar uma identidade própria E a primeira canção Que vocês apresentaram É a canção de vocês A segunda é um clássico Sai Guarabira Depois Roupa Nova Vocês fizeram algo parecido Alguma coisa Que a gente não escuta Que colocaram De característica própria De vocês em Dona Sim, a gente Enfim A gente primeiro Trouxe a nossa personalidade Para essa gravação Que foi um desafio Regravar um clássico Isso foi um grande desafio Para a gente E a gente quis experimentar Também trazer essa coisa Das vozes abertas Também Que tem muito no Roupa Nova E que é uma grande influência Para a gente Então Isso que a gente trouxe também Essa coisa do violão Assim Esse arranjo Que o Nipa fez Que ficou muito bom Foi como tudo começou A gente começou a banda Com a intenção De fazer um projeto Com violões Vários violões E várias vozes E aí Conforme a gente foi evoluindo O Schuller entrou para a banda A gente já estava junto Há muitos anos E aí acabou se tornando Uma banda com bateria E aí por fim Uma banda de rock Sim, porque vocês estão trazendo Aqui uma versão Bem acústica Mas você tem A parte mais elétrica Também Exato Que você pode conferir No nosso single Exato Ontem a gente se apresentou No Araújo Viana Abrindo para a turnê Do Nando Reis E lá a gente tocou Tudo com banda A versão de dona É com banda Então tem uma outra cara O acústico Ele está aí justamente Para a gente conseguir Levar a música De uma forma mais acessível A todo mundo Já que em televisão Em rádio Normalmente a preferência É pelo violão e voz Uma questão técnico operacional Também Mas também por uma questão De intimidade O público Acho que se sente mais íntimo Com o violão e voz Um pouco mais do que no palco Sim, remete a uma emoção Exato E tu Sebastião Bom, tu és filho Do Nando Reis Naturalmente não estás Na banda por conta disso Porque essa é uma banda tua Mas a música vem de casa Sim, vem de casa Tive muita influência Do meu pai Até essa coisa Que a gente fala Dos anos 70 Eu aprendi com ele Ele que me apresentou A esses grandes grupos Dessa época E eu me apaixonei E a partir daí Fui descobrindo Descobrindo novos caminhos Amigos E enquanto cheguei Até encontrei eles A música tem Tem isso Porque vocês Ou já tiveram Outras bandas Outros projetos Mas quando encontra É o momento De cada um Que vai trazendo Seus elementos Seus influências A gente inclusive Se conheceu Através de um outro projeto Vocês devem Quem está assistindo Deve conhecer A Cachorro Grande A gente se conheceu Gravando e tocando Nos shows Com o Beto Bruno Vocalista da Cachorro Grande E gravando também Com o Tavares Que era da Fresno A partir disso Surgiu essa amizade As composições E a banda Logo depois Show de bola E então Além do show De ontem O que vem aí O que vocês estão Planejando para o ano A gente vai Lançar um disco Até o final do ano Mas pelo menos Acho que mais Dois singles inéditos Algumas Regravações Que a gente está Planejando com Feats Futuros Feats Mas acho que O grande plano Para esse ano É a gente finalizar O nosso primeiro álbum Que vai ser uma grande Um grande acontecimento Mas vão soltando Singles antes Sentindo a temperatura Nós já temos Quatro singles lançados E eles já vão Fazer parte do disco Então são mais Dois ou três singles Como o Tião falou Para completar esse disco E mais duas Ou três músicas inéditas E fora a parte Dos lançamentos A gente dá sequência Na turnê Do Nando Que a gente está abrindo Boa parte dos shows Então estamos girando O Brasil aí Na semana que vem Belém, Manaus E Macapá Nos recebem Reencontrar o público E sair Exatamente Sendo incrível Por isso, Céssio Então quando Novidades Voltem aí Por favor Obrigada, Céssio O Estação Cultura De hoje Fica por aqui O programa Volta amanhã Às seis da tarde Com reprise Às dez da noite Fica agora Com mais uma Música da Banda Colomir Tchau, beijo Boa semana Se cuidem Por perto Só queria abrir a porta E ver você chegar Pra mostrar que a nossa chama Ainda está acesa Na promessa de que dessa vez irá ficar Um pouco mais Sem você meus dias são iguais Com você nunca me sinto só Espero Mesmo que ainda possa demorar Quero Que você esteja aqui por perto Quando o mundo desabar Quero ter você aqui Música Seu sorriso em minha porta Fez o sol chegar E pintar todas as paredes Com sua beleza Nos seus olhos vejo o mundo inteiro a explorar Só nós dois Sem você nunca me sinto só Com você nunca me sinto só Espero Espero Mesmo que ainda possa demorar Quero Que você esteja aqui por perto Quando o mundo desabar Quero ter você aqui Música Quero ter você aqui Música